essa foi uma semana trágica rica em acidentes envolvendo crianças desde acidentes na estrada é o mais comum até raio acidente crianças duas parece uma morreu não sei se a outra morreu mas vai ficar se sobreviver com problemas sérios assim qual o caso do raio e o caso principal é não saber enfrentar avaliar situações o próprio jornalista comentarista demonstra ignorância caso do raio principalmente lá no distrito federal nós precisamos fazer aqui no brasil inteiro aquilo que a copel o que o lions clube curitiba batel fez o apoio da copel sanepa a polícia militar do estado paraná com um fabricante lá na vila liberdade com todos aqueles a secretaria de educação secretaria segurança que era a semana da segurança é um negócio fantástico durante uma semana a gente trazia levava pessoas para dar em palestras nas escolas sobre segurança saúde prevenção de acidentes não sei quantos foram beneficiados nessas condições felizmente nós paramos de fazer isso mas o problema existe até na minha casa tem um exemplo essa menininha e a pepita há uns três anos atrás ou dois ela mordeu o rosto do meu neto é uma mordida de advertência mas deve ter doido resultado até hoje ele tem medo dela principalmente esse trauma vai conviver com ele o resto da vida talvez eu me criei em ambiente de cachorro agora a gente vê uma preocupação fanática até de associações de amigos de cachorro ou coisa assim querendo dizer que eles são bonitinhos santinhos anjinhos por gente cachorro gato qualquer animal é animal inclusive o ser humano então nós temos que ter a preocupação de educar as crianças a principalmente desde cedo a não fazerem besteira eu aqui em curitiba cheguei a ser eu fui atacado por uma matilha atacado por uma matilha de cachorros eu fui na época até o ministério público e por burrice minha não fiz o B.O. apesar da insistência do promotor e com pena do morador da casa lá que teve medo até de aparecer para pegar de volta os cachorros os cachorros então nós temos que pensar na segurança das crianças dos jovens das pessoas de modo geral né o relacionamento com a natureza complexo e a gente não deve ser virar notícia virar estatística esse desafio esse desafio de enfrentar o aedes aegypti principalmente o que assusta é ver muita casa terreno terreno baldio casa abandonada pela cidade prefeitura prefeitura as prefeituras né deveriam ter um padrão de fiscalização severo em relação a essas a esses locais e a regulamentação mais mais enérgica de leis a favor da população essa irregularidade do clima em Curitiba criou um problema sério para as pessoas alérgicas quando as estações acontecem de forma controlada vamos dizer assim regular a gente sabe que tem um período em que vai pagar o preço da alergia agora quando as coisas se espalham a alergia se torna uma companheira permanente e é muito ruim isso que a alergia a pólen e outras coisas ela mexe com a gente de todas as maneiras possíveis e aí já temos muitos problemas por aí vontade de espirrar sempre é bom insistir Curitiba é uma cidade melhor que a maioria das cidades brasileiras mas está muito longe de ser o que poderia ser quando a gente vê reportagens ufanistas ou naturais espontâneas ou boas até vendo opinião de turista seletivamente talvez ali afinal na mídia comercial a edição das reportagens é normal é uma coisa justa até porque eles têm recursos para isso eles não perguntam a turista que eles acham das calçadas da periferia e até de bairros importantes e até de bairros importantes porque o turista não vem para isso nem vai ofender a a cidade não é uma coisa que o turista gosta de fazer curitiba curitiba tem razão de se orgulhar de muita coisa mas precisa aceleradamente usar até o seu prestígio e poder para corrigir uma série de coisas uma realidade universal é graças a turismo população migrações etc é o reforço na segurança o mundo está investindo uma fábula de dinheiro aprimorando seus sistemas e a segurança vai evoluindo os americanos estão até as dúvidas sobre direito à privacidade norte-americano é algo que queira ou não acabou direito ou não os sistemas de registro de imagens existem por toda parte e aí como será o final desse século final de feriado né e agora eu não fui atropelado por um ônibus talvez porque o motorista teve bom senso de não querer me atropelar né mas a gente às vezes não enxerga no meu caso tem problemas de lesão na vista e essa esquina aqui é tinhosa né porque ela faz parte de um circuito importantíssimo da cidade de Curitiba motorista coitado tem que cumprir tabela mas esses ônibus gigantescos eles não param por decreto nem reza brava não adianta pode fazer invocar o santo de povo e não vai parar a vez parar o sol é a cor do cabelo mas acho que de lá pra cá esse tipo de milagre não aconteceu mais e aí a gente pra sobreviver assim tem que acima de tudo tomar cuidado a gente fala de calçada cidade etc mas de modo geral o lugar mais perigoso é a própria residência porque ela escolhida feita alguns anos antes ou décadas antes de você envelhecer isso significa isso significa uma situação de risco muito grande pra pessoa idosa pessoa com deficiência etc quem tem dinheiro adapta né nosso presidente caiu no banheiro provavelmente os áulicos vão cuidar agora pra que a o palácio lá residência do presidente seja mais segura então a pra quem deseja viver bastante com saúde é bom ver isso e a pessoa idosa ela até o momento tem que parar de dirigir então hoje de manhã tava vendo noticiário os acidentes com pessoas idosas ao volante até criminoso por parte do idoso pegar estradas perigosas dirigindo falta de autocrítica mas essa é a nossa rotina e acima de tudo cuidar com mobília layout iluminação instalação elétrica a pé direito arquitetura cozinha banheira tudo quanto é lugar dentro de casa portarias etc que implicam na segurança de quem entra e sai andando ou vive ali a distração é um problema permanente pra quem nasce assim eu sou distraído por definição desde garoto minha mãe quase me matava quando eu voltava do mercado trazia tudo ao contrário mas indo e vindo eu ia me divertindo e olhando o que a cidade de Blumenau era na década de 40 50 e era uma cidade que compensava a distração mas agora vem o problema da idade né é em uma cidade que cresceu prodigiosamente então os desafios são outros aqui ser distraído não é algo muito saudável não ter que sair de manhã é a tarde ou a noite a minha garotinha aqui é a imposição de uma aula de urbanismo ela é exigente tá chamando de condensa habilita e muitas vezes ela quer fazer coisas que não deve né mas a gente vai vendo é o resultado até de mudança de residência morava numa casa ela tinha banheiro privativo tinha tudo e de repente tudo acabou né então eu e ela pelo menos aqui fora pudemos respirar um ar bem poluído né gostoso é é é é é é é essa é a situação de quem é dono de cachorro em apartamento a maioria e alguns conseguem educar treinar agora educar treinar a velhinha já doente velhinha e que precisa fazer exercício tá é é é bem mais difícil as concessionárias de serviços públicos deveriam ter um disciplinamento muito maior é uma imoralidade até o que a gente vê é andando pelas cidades não só Curitiba não e tudo isso tem impactos ambientais é boas e más soluções as boas têm um impacto positivo as más evidentemente prejudicam a qualidade de vida que poderia ser melhor até porque essas concessionárias faturam alto o governo agora quer a privatização delas mas concessões onerosas é dizer é mais um imposto em vez de exigir fazer hereditais de qualidade e preço pra valer onde a qualidade proposta prometida seria muito maior não o fundamental é faturar imposto porque o povo quer novidade e um governo só ganha mídia positiva quando mostra projetos novos coisas pomposas educar ao contrário dizer olha vão respeitar a natureza vão fazer isso fazer aquilo isso não dá voto a economia virtuosa está fazendo um strike no mundo a FMI deve os chefes da FMI devem estar muito felizes com o que fazem afinal acho que eles têm raiva de gente aqui na América Latina os resultados aparecem conforme a cultura de um povo há manifestações até violentas e mudanças né mas essas mudanças existem nos dois sentidos o Brasil a famosa esquerda fascista esquerda a corporativa ela levou a um período de corrupção monumental e desperdício de dinheiro público afinal as nossas elites intelectuais adoram falar de miséria tomando chopin em Copacabana longe da reação regime militar coisa assim checobarca aquela turma toda uma revista lançaram um jornal ou revista de humor caricaturas chachas sensacional entre elas a uma que tratava dessa questão todo mundo me lembro que a letra até era mata era do carcará lá rata comer não sei o que os caras lá estilizados hippie sei lá Copacabana de alto a baixo da praia todo mundo tomando chopin e recitando e cantando batucando a letra essa geração foi ao poder com Fernando Henrique e companheira Lula e outros qual foi o resultado?